Hoje na nossa cozinha vai rolar um ceviche, um ceviche à lá brasileira, um ceviche com o nosso toque. Para fazer a nossa ceviche vamos usar tilápia, vamos usar a cebola roxa que é um pouquinho menos ardida, ou seja, mais doce do que a branca, mas se você gostar você pode usar a branca também. Vamos usar uma pimentinha dedo de moça, um dente de alho, sal, pimenta, manga, suco de laranja e suco de limão. Vamos lá? Tá gostando da receita? Então deixa aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixa aqui um comentário como que você prefere o seu ceviche. Bom, eu cortei a tilápia em cubos, né? Uma questão de preferência, você... Normalmente são cubos grandes na ceviche verdadeira, mas você pode cortar do jeito que você gosta. Cortei a cebola roxa bem picadinha, né? Para vir o gostinho dela gostoso, sem ficar pedaços grandes de cebola na boca. A pimenta, dedo de moça também, o alho bem picadinho também. Agora a gente vai temperar com sal e pimenta a gosto. Agora, o que cozinha o peixe muito rapidamente e faz com que o ceviche pareça estar cozido é o limão. Nós estamos usando limão e laranja. A laranja dá um gosto todo especial. Se você nunca experimentou com laranja, você precisa experimentar. Eu tô comando, gente, porque eu deixei cair uns caroços, tá? Olha, gente, o suco tem que sempre cobrir o peixe, que é para ele cozinhar o peixe. E agora nós vamos finalizar, dar aquele toque bem brasileiro com a manga. Manga. A manga nós vamos precisar de alguns pedaços de uma manga madura. Gente, o nosso peixe, ó, dois minutinhos já curtindo, já tá cozidinho. Você vê que ele muda até de cor. Agora a manga, para dar aquele toque bem especial. Para finalizar, gente, coentro. Agora a gente prova. Nessa hora já tá todos os ingredientes aqui e vê se ele tá bom de sal e pimenta. O meu eu já provei, eu já sei que tá faltando. Então vou colocar mais, vou corrigir. Pronto. Muita gente espera curtir um pouco para comer, mas não precisa. O peixe já está cozido. Ele cozinha automaticamente a hora que você solta o limão nele. Para servir, você pode usar uma taça, claro, ou uma tigelinha, ou o que você tiver de bonito aí em casa. Na taça ele fica muito bonito, porque a taça é transparente, né? E todas as cores aparecem com um pouquinho de coentro. Pode ser até mais, porque o coentro é muito saboroso. E vou lá. Ceviche de tilápia com manga. Se você ficou até aqui o meu, muito obrigada. E não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima receita. Tchau. 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 Tchau.